Olá, confira agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 12, os vereadores derrubaram o veto do Poder Executivo sobre o projeto de lei que trata sobre o corte do fornecimento dos serviços de água e luz no município de Santa Maria. Todos os vereadores presentes votaram pela rejeição do veto. Dessa forma, fica proibido o corte dos serviços no fim de semana por motivo de inadimplência. Na mesma sessão, foi aprovada a criação de Frente Parlamentar em Defesa à Mulher. A Frente Parlamentar, denominada Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o enfrentamento da violência de gênero. A origem dos recursos destinados às emendas impositivas para 2020 foi debatida em reunião da Comissão de Orçamento e Finanças no dia 13. Servidores da Assessoria Técnica Legislativa entregaram um estudo ao Executivo sobre os recursos de cada Secretaria Municipal e demais setores e órgãos da Prefeitura que poderiam ser destinados às emendas impositivas. O Secretário Municipal de Gestão e Modernização Administrativa, Marco Mascarenhas, adiantou que será difícil o Poder Executivo destinar mais recursos. No dia 18 de novembro, a Câmara promove audiência pública para debater a Lei Orçamentária Anual de 2020. A plenária acontece às seis da tarde, aqui no Plenário Coronel Valença. A Comissão Parlamentar do Inquérito, que investiga a situação dos cemitérios aqui de Santa Maria, realizou novas vistorias. No cemitério Pauapique, localizado no Paço das Tropas, as condições de limpeza e conservação estão precárias. Já o cemitério São Geraldo, no distrito de Paims, está em melhores condições, porém a vegetação está alta. A incursão aconteceu no dia 13 de novembro. O Poder Legislativo levou o projeto Construindo Cidadania até a Escola Vicente Farencena, no bairro Camobi. A presidente da Câmara, vereadora Cida Brizola, e a vice-presidente, Lucie Duartes, explicaram aos alunos os trâmites do processo legislativo, as atribuições dos vereadores e as competências da mesa diretora. A visita aconteceu no dia 13 de novembro. Você pode acompanhar essas e outras notícias em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.